Investir em infraestrutura significa investir em mais oportunidades para você. Com melhores estradas, pontes e acessos a portas e aeroportos, você tem mais segurança. E as indústrias e os produtores rurais têm caminhos melhores para prosperar. Tudo isso atrai mais empresas, gera mais empregos e faz nosso estado continuar crescendo. Em Santa Catarina, todos os caminhos levam ao desenvolvimento. Secretaria da Infraestrutura, Governo de Santa Catarina. Saúde, gente. Acontece hoje a coleta ou as coletas de sangue para o Emosc aqui em Itajaí. Ao vivo, a Juliana Senna está na Univale e tem os detalhes para a gente desse momento tão aguardado, não é mesmo, Juliana? Boa tarde para você. Oi, Caleb. Boa tarde para você, para todos que estão ligados no Balanço Geral. Isso mesmo, depois de muito tempo, a unidade móvel do Emosc retorna. Itajaí está hoje aqui na Univale, com atendimento das oito e meia da manhã, até perto das cinco horas da tarde. Mas não adianta vir até aqui para retirar uma senha, viu? Porque dessa vez é diferente. Até para evitar aglomerações, os sem-doadores já fizeram cadastro, já foram selecionados, passaram por uma triagem. E agora eles estão indo para essa sala aqui, que é a sala de coleta no bloco de saúde da Univale, onde então é retirado o sangue. Só que é importante dizer que também essa retirada de sangue é exclusivo para o tipo sanguíneo O positivo e O negativo, porque a demanda nos estoques do Emosc está muito abaixo. Então, equipes do Hemocentro, tanto de Blumenau, quanto de Florianópolis e também de Joinville, se mobilizaram para essa ação e estão hoje em Itajaí fazendo essa coleta, especificamente desse tipo sanguíneo, que é o O positivo e também O negativo. A queda na quantidade de sangue no estoque do Emosc, olha, caiu 25%. É bastante preocupante, Caleb, até mesmo porque agora as cirurgias eletivas, elas foram autorizadas, elas retomaram. Então, vai precisar sangue não só para os acidentes, para as situações aí que são inesperadas nos hospitais, mas principalmente também para essas cirurgias que demandam também esse tipo de sangue. Lembrando que o sangue O negativo, por exemplo, é o doador universal, né? Então, essas pessoas fizeram cadastro e hoje estão aí retirando o sangue. Qualquer informação, quem tem interesse, pode buscar informações no site do Emosc, que é emosc.org.br. E claro, né, Caleb, tem uma grande mobilização aqui na nossa região para que tenha também o Hemocentro, ou até mesmo um local para coleta diário, semanal, aqui na Universidade do Vale do Itajaí. Já teve vários pedidos com relação a isso, mas até hoje foi inviável, ainda não há um projeto definido para que aconteça essa situação aqui na nossa região. Eu estava conversando agora há pouco com profissionais do Emosc. Eles disseram que, como demanda bastante equipes, né? Não é possível, por exemplo, dizer se esse ônibus do Emosc vai retornar nos próximos dias ou daqui a um mês, mas que esse serviço da unidade móvel, aos poucos, começa a ser retomado. Calebe. Helena Senne, vale lembrar aqui e deixar também o nosso reconhecimento ao trabalho voluntário, realizado, não partidário e nem com intenção política de Glorinha, né? A Glória del Castel, que realiza um trabalho maravilhoso no movimento Proemosc, que nós já acompanhamos. E o Balanço Geral também vestiu essa camiseta, esta camisa, esta bandeira, acreditando nesta possibilidade, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, também aqui em Itajaí, que participou ativamente nessas solicitações. E eu, que sou opositivo, meu sangue, meu tipo sanguíneo, já poderia fazer a doação hoje, né? Então, tá aí, ó, você que é doador, é uma esperança. Já a chegada, então, deste ônibus de Mosca aqui na nossa região para realizar esse atendimento pré-agendado, segundo as informações da Juliana Senne.